Regais, seja bem-vindo a Justine Clasjão. Na aula de hoje a gente vai fazer a explicação e a resolução da questão 9 da prova do estado de São Paulo do terceiro ano do ensino médio. Então o que é que diz essa questão 9? Ela diz o seguinte, a produção de sódio em uma região atingiu a safra de 50 toneladas em março de 2019. A partir daí, a produção tem recuado a taxa de 90 quilos ao mês. Mantido esse ritmo, a partir de quantos meses serão necessários para que a produção mensal vai estar abaixo de 40 toneladas. Então ele quer que você determine quantos meses terão se passados até que ela comece a ficar abaixo de 40 toneladas. E ele diz o seguinte, que ele deseja uma resposta em número inteiro. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, vamos observar o seguinte, que eu tenho 50 toneladas aqui e eu tenho 90 quilos aqui. Esse 90 quilos foi o que ele perdeu a partir de março. Então em março ele estava com 50, no mês seguinte ele já perdeu 90 quilos dessas 50 toneladas. Então a gente precisa converter esse 90 quilos em toneladas. Para a gente fazer isso, a gente vai utilizar uma regra de 3 e que 1 tonelada vai ser igual a 1.000 quilos e que x vai estar para 90 quilos. Essas unidades de quilos eu posso cortar, elas se cancelam. Faço agora a multiplicação cruzada, esse vezes esse, esse vezes esse. Então vai ficar assim, x vezes 1.000 vai dar 1.000x. Vai ser igual a 90. Opa, ficou faltando um zero aqui. 90 vezes 1 vai ser 90. Não vou copiar esse t porque no final eu vou colocar ele como a resposta em toneladas, certo? Isso aqui vai ser a nossa unidade de medida. Eu vou deixar ele aqui. Por enquanto eu não vou copiar para a gente não ficar carregando ele durante toda a resolução. Aí no final eu acrescento esse t como a unidade de medida. Então x vai ser igual. A gente vai utilizar aquele nosso velho e bom atalho de... O número que está aqui, ele passa para lá com a alteração contrária, certo? Então se é mais, passa menos. Se é menos, passa mais. Se é vezes, passa dividindo. Se é dividindo, passa vezes. Lembrando que isso daí não existe efetivamente, né? Isso daqui é um atalho que a gente utiliza. É o que a gente chama de Mnemonic, que é um atalho para facilitar a resolução. Então vai ficar, então, 90 dividido por 1.000. Então, posso cancelar esse zero aqui com esse zero de K. E aí vai ficar a resposta do seguinte jeito. x igual a 9 dividido por 100. E quanto é 9 dividido por 100? Ele é igual a 0,09 de toneladas. Então, no próximo mês, que é o mês de abril, ele vai ter perdido o quê? 0,09 tonelada dá 50. Então vamos fazer um gráfico aqui para ilustrar isso melhor. A gente vai construir um gráfico mais ou menos, só para que a gente possa ter um entendimento melhor. Então, aqui eu vou colocar o x representando os meses. E aqui eu vou colocar o y representando as toneladas, certo? Então ele começa com 50 toneladas. Eu não vou colocar a unidade t aqui, né? Porque eu já disse que esse y aqui vai representar as toneladas. E ele diz o seguinte, que ele estava no mês 3, então eu vou marcar aqui o mês 3. Fazer uma bolinha aqui, para representar esse ponto, né? E ele diz que ele cresceu até aqui. Então vamos lá, vamos fazer então aqui uma... Mas então vamos aumentar um pouco a espessura da linha. Então ele cresceu até aqui, beleza. Depois do que aconteceu? Ele caiu. Ele caiu para quanto? Então aqui no mês 4 ele deu uma queda. Ele caiu para quanto? Então o que é que vai acontecer? Eu tinha 50 toneladas. Quando cheguei no mês 4, que é o mês de abril, ele perdeu 0,09 toneladas. Então para você facilitar a conta, imagina que isso aqui seja dinheiro. Aqui, 0,09 é como se fosse o quê? 9 centavos. E aqui é como se fosse 50 reais. Então se eu tenho 50 reais, tirei 9 centavos, fiquei com 49,91. Então aqui vai dar 49,91 de toneladas. Então vou marcar ele mais ou menos aqui. E vou fazer os tracinhos aqui. Perceba que eu coloquei aqui os meses com números, né? Então janeiro seria o primeiro, janeiro o segundo, março o terceiro, abril o quarto, maio o quinto e por aí vai. Colocar em número aqui para facilitar a nossa vida. E vou tracejar aqui, vou marcar aqui, fazer em linha contínua, a reta que representa, esse segmento de reta que representa essa queda, certo? Então ele caiu aqui. E o que a gente pode perceber então? A gente pode perceber que a gente tem duas funções. A primeira, em que ele cresce, certo? Aí ele cresceu até aqui. Depois de ele ter crescido até aqui no mês de março, ele cai aqui, ó. Daí uma queda. Ele continua caindo. Então a gente tem duas funções. Essa primeira e essa segunda. Então a gente tem que trabalhar com essa segunda função aqui, ó. É essa daqui que eu vou chamar de f de x. Vou dar um nome para ela só para você saber. Então é essa daqui, ó, f de x, que a gente vai trabalhar. Essa daqui a gente não pode trabalhar, por quê? Porque essa aqui cresceu, acabou a função, ela morreu aqui nesse ponto. E aí começou uma outra função em que ela começa a cair. A gente percebe também que a gente não pode trabalhar com esses dados aqui, ó, antes do 3. Por quê? Porque esses dados aqui, esses números representam essa função aqui, ó, que está subindo. A gente tem que trabalhar com os dados, o quê? Depois do 3, que é esses aqui, ó. A gente precisa trabalhar com esses depois do 3, que representa essa função de queda. Então o que é que você tem que observar, primeiramente? Que quando a gente for construir a função, a gente vai precisar saber qual é a função para encontrar a inclinação. A gente vai precisar encontrar a inclinação para saber qual é a função, melhor dizendo. Eu vou ter que fazer esse deslocamento. Perceba que ele tem um deslocamento de 3 unidades que representa essa função. E eu tenho que colocar isso em consideração na hora que eu for construir, certo? A representação dessa função. A representação algébrica, em que a gente vai usar letras para obter essa função. Então vamos lá. O primeiro passo, então, que a gente precisa saber, é saber qual é a inclinação. A gente sabe que a inclinação, que a gente chamou de M, isso já foi abordado em aulas anteriores, então se você não assistiu, recomendo que você assista os vídeos anteriores, é dado por Δy sobre Δx. O que acontece nesse caso? Eu tenho que M vai ser igual, eu tenho o y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Então ele começou aqui. Se ele começou aqui, essa coordenada é o quê? É 3 e 50. E isso daqui é o x1 e y1. Já essa daqui é o quê? É a coordenada aqui, essas coordenadas aqui, é a coordenada 4 e 49. Vou colocar aqui como ponto e vírgula para não atrapalhar a nossa vida, porque aqui a gente é 4,91. Então eu vou separar aqui essas coordenadas por ponto e vírgula, porque eu já tenho uma vírgula aqui que representa do número. Então, esse daqui vai ser o x2 e esse daqui o y2. Então, agora o que vai acontecer? A gente vai jogar aqui no lugar desses y e desses x. Então, o y2, quem é o y2? 49,91. menos o y1, que é quem? 50. Tudo isso dividido pelo x2, que é 4, menos o x1, que é 3. Então, vamos puxar aqui, ó. Então, M vai ser igual a 49. Vamos pensar isso aqui em dinheiro. Então, 49 reais e 91 centavos. Positivo. Então, eu tenho menos, né, estou devendo 50. Então, eu devo 50, pago 49 e 91. Vou ficar com quanto? Vou ficar devendo quanto? Vou ficar devendo 0,09. Então, vou ficar devendo 9 centavos. Tudo isso daqui, ó, dividido por 1. Como isso daqui, tudo, menos 0,09. Dividido por 1 vai dar menos 0,09. Vai ser ele mesmo. Então, essa é a nossa inclinação. Perceba que, pelas aulas anteriores que a gente viu, essa inclinação aqui, ela tem que ser o quê? Que é negativa, porque ela é decrescente, o que satisfaz aqui com essa inclinação que a gente obteve, que é negativa. Ela tem que ser realmente negativa, porque essa é uma função em que a reta é decrescente, ela está decaindo. Então, pronto. Agora que a gente achou isso daqui, a gente vai precisar o quê? Achar o quê? A gente vai usar a nossa equação reduzida da reta. A gente vai utilizar essa estrutura de equação reduzida da reta para a gente determinar qual é a equação, qual é a função que determina essa reta aqui. Então, eu vou escrever aqui. A nossa equação reduzida da reta é dada por y igual a m, que multiplica x menos x1 mais y1. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Eu posso escolher tanto esse ponto daqui, que é o 3,50, como esse ponto aqui, que é o 4,49,91. Só que, lembra que eu falei que aqui a gente tem um deslocamento horizontal de três unidades? Então, esse x1 aqui, ele tem que ser o quê? Esse x1 tem que ser o x1, o valor de x1 menos 3, por causa desse deslocamento de três unidades. E essas três unidades aqui, ela não pode entrar aqui, por quê? Porque a gente não começa nas três unidades aqui. Quando eu jogar, por exemplo, 3 aqui na função, esse 3 menos 3 vai gerar um número zero. E isso vai me permitir o quê? Saber que esse vai ser o início, ó. O início aqui. Então, novamente, você não pode esquecer de jogar esse deslocamento horizontal aqui. Por quê? Porque aqui a gente tem duas funções. Essa função, ela começa aqui, essa função f de x, ela começa exatamente aqui, ó. E ela vai decaindo. Uma vez que a gente já sabe isso, então a gente pode escolher essas coordenadas aqui para trabalhar. Ou essa daqui, 3,50, ou essa de 4 e 49,91. Eu vou escolher o x1, y1, né, para facilitar a nossa vida. Então vai ficar y igual a m. m, quem é m? m é menos 0,09, que multiplica x menos o x1. Mas quem é o x1? x1 vai ser o quê? Vai ser a coordenada x que eu escolhi menos 3. Então a coordenada x1 aqui não é 3? Então 3 menos 3 vai ser o quê? 0. Então vai ficar x menos 0. Mais o y, que é 50. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar isso por isso e isso por isso. então vai ficar 0,09. Então vai multiplicar tudo isso aqui, né, o menos 0,09 por x e depois por 0. O que vai acontecer, então? Eu vou ficar com a seguinte estrutura. menos 0,09 vezes x vai dar menos 0,09x. Menos com menos é mais, só que 0,09 vezes 0 vai dar 0. Então eu não preciso escrever aqui, eu posso seguir adiante. Então vai ficar menos 0,09x mais 50. Então essa aqui é a nossa o quê? é a nossa equação reduzida da reta. Certo? E isso também é uma função que nos permite descobrir qual vai ser a quantidade de meses que vai ter se passado para ele começar a cair a menos de 40 toneladas. Para que ele esteja abaixo das 40 toneladas. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então vamos separar e vamos começar a fazer a nossa conta. Que conta que a gente vai fazer? Essa daqui que ele diz o seguinte, ele diz que a produção estará abaixo de 40 toneladas. Então a gente pode utilizar esses 40 toneladas para saber quantos meses ele estaria com 40 toneladas. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir esse y por 40. Então para y igual a 40, que é as toneladas. Eu vou fazer o seguinte, vou então fazer menos 0,09 mais 50 igual a 40. Opa, ficou faltando um x aqui. Deixa eu apagar essa parte aqui. então 0,09x mais 50. O que a gente pode fazer? Utiliza aquele nosso processo, nosso atalho, né, que ele está positivo desse lado, vai para lá negativo. Então já que ele vai para lá, eu vou copiar o que sobra. O que sobrou? sobrou menos 0,09x igual a 40 mais 50 vem para cá como menos 50. Então vai ficar menos 0,09x vou apagar aqui, pronto. Então 0,09x igual 40 menos 50 devo 50 apago 40 fico devendo 10. Novamente a gente utiliza o nosso atalho de que esse menos 0,09 vai para o lado de lá. desse lado aqui ele está multiplicando então ele passa para lá dividindo. Então vai ficar x x igual a menos 10 dividido por 0,09 menos, né, esqueci de pôr o menos agora eu coloquei. Então menos com menos é mais e 10 dividido por 0,09 ele vai dar 111 vírgula 1 e esse 1 vai se repetir infinitamente. Então o que significa? Que quando eu tiver no mês 111 eu vou estar com 40 toneladas, certo? Isso daqui, então eu vou destacar isso aqui, ó. Quando eu tiver no mês 111 eu vou estar com 40 toneladas. Só que o que ele quer? Ele quer que a quantidade de toneladas seja o quê? Que o y seja menor que 40. Então se o y igual a 40 ele dá 111 meses significa, então, que eu tenho que ir para o próximo mês porque ele quer o mês inteiro. Então o próximo mês vai ser qual mês? Vai ser o mês de número 112. Então x vai ser igual a 112. Certo? Novamente. Por que isso? Porque, ó, quando eu joguei o 40 nessa nessa função aqui, nessa equação reduzida da reta, o que é que eu obtive como resultado? Mês 111,1. E aí o que acontece? Ele quer que a quantidade a produção seja menor que 40. Então já que ele quer que a quantidade seja menor que 40, o próximo mês que é o mês seguinte, porque a gente está crescendo o mês e ele está diminuindo as toneladas. Então para ele ficar menor que 40 eu tenho que ir para o próximo mês. E que mês é esse? É o mês 112 porque ele está trabalhando com um mês de número inteiro. Então a única resposta aqui é a resposta da letra C. Então por hoje é só. Eu fico por aqui. Se você tiver alguma dúvida poste nos comentários e fui!